Boa tarde, eu sou a última agora. O nosso é um aplicativo, é um aplicativo que se chama Supera Zika Storch, porque a ideia é que ele seja um aplicativo para empoderar as famílias de quem tem filhos com microcefalia. Nós pensamos inicialmente somente para quem tinha, por causa da epidemia do Zika vírus, mas em várias conversas com o IFF, com as próprias mães, nós ampliamos isso para Zika e Storch. Até tem que mudar o nome lá, porque ele está ainda com o nome anterior. Então, o que a gente pretende é fornecer para essas famílias informações relevantes sobre a infecção e o que fazer com as suas crianças e os cuidados e algumas dicas de alguns sinais que, às vezes, elas interpretam mal, como, por exemplo, acha que a criança, porque ela está muito durinha, ela está muito bem desenvolvida, quando, na verdade, é uma hipertonia. Então, o objetivo desse aplicativo é esse, oferecer informações úteis para essas famílias. E ele está, é um aplicativo que está relacionado à missão institucional da fundação. E a gente começou a desenhar ele num hackathon da Bahia. Fizemos duas oficinas, o recurso nos possibilitou fazer as oficinas com as mães, e isso introduziu algumas modificações naquilo que a gente inicialmente tinha pensado. Fizemos o levantamento de sistematização de material técnico científico sobre a epidemia. E a gente teve muito contato, muita ajuda e muita parceria do IFF e da Associação Lótus, que é a Associação das Famílias com Crianças de Microcefalia aqui do Rio de Janeiro. Ficamos um dia lá, fomos na casa de uma das mães para ver como é que era o cuidar dessa criança, o que elas precisavam. E o aplicativo, isso foi a oficina um pouco, o aplicativo, no final, ele tem três funcionalidades. As informações para as mães, o mapa de saúde, que é o mapa onde ela pode localizar os serviços de saúde, e o que elas demandaram foi a coisa que nós não conseguimos finalizar, porque o recurso não permitiu e o tempo também não, que foi exatamente a mudança das demandas, que era fazer uma agenda. As informações são essas, eles têm tanto informações sobre a síndrome congênita como informações sobre a rede de serviços, como é que a rede está organizada, que elas pediram muito, muito. Isso era uma coisa que elas pediram muito, para entender como é que é a rede, como é que está organizada, e as dicas para o cuidado e informação dos direitos que essas mães têm. Então, onde elas podem encontrar as informações sobre os direitos. Então, aqui são os itens principais. Elas podem acessar todo o material. O material está armazenado e ele pode ser acessado. Ela pode baixar alguns ou pode só ler. O mapa. Nós começamos a fazer no Google Maps e, depois, quando começou a se fazer, era gratuito. Isso é uma dificuldade que a gente acabou enfrentando. E, agora, ele passou a ser pago. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai conseguir, depois que atingir o número X, você passa a pagar. A agenda. Nós fizemos já todas as atividades a partir da literatura e a partir dessa conversa e da observação do manejo dessas crianças. Então, já está tudo desenhado. A designer fez os ícones. Agora, falta realmente... O que está faltando é a programação. Ah, porque não pode. Então, é isso. Foi um aplicativo que a gente desenvolveu também, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde. A gente validou. Tanto o IFF validou o material todo das informações, as mães validaram, e também a Secretaria Estadual de Saúde validou todo o material. E é isso. Obrigada. 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 Obrigado.